Olá, bem-vindos ao Giro Militar. Neste vídeo vamos falar sobre... General francês explica consequências do avanço das forças russas. Forças armadas dos Estados Unidos desafiam Rússia e China em meio à redução militar. E Putin se posiciona sobre o ataque contra o primeiro-ministro eslovaco. O general francês François Chuvonsi, em uma entrevista ao vivo no canal de TV LCI, discutiu as implicações do avanço russo na região de Kharkiv para as tropas ucranianas. Ele explicou que a ofensiva russa está forçando as tropas ucranianas a deslocar reservas de outras regiões para Kharkiv, o que resultará no enfraquecimento da defesa em outras regiões do país. Chuvonsi destacou que a movimentação de tropas terá um efeito direto na distribuição de recursos militares, como munições, e pode exigir um uso mais intenso desses recursos fora da região de Dambás. Ele ressaltou que os combates no nordeste da Ucrânia estão forçando as tropas a se adaptarem e responderem às demandas do conflito. O general também observou os recentes avanços das forças russas na região de Kharkiv. Esses eventos sugerem uma escalada na intensidade do conflito na região, com potenciais implicações estratégicas mais amplas. É evidente que o avanço russo em Kharkiv está alterando dinamicamente o panorama do conflito na Ucrânia, exigindo respostas rápidas e adaptativas das autoridades e das forças armadas ucranianas. Agora sobre as forças armadas dos Estados Unidos desafiarem Rússia e China em meio à redução militar. As forças especiais dos Estados Unidos estão passando por uma significativa mudança de foco, deixando as operações de contraterrorismo para se prepararem para possíveis conflitos de grande potência com a China e a Rússia. De acordo com a Asia Times, o sargento Moore Shane Schroeder, líder do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, destacou um aumento de mais de 30% na demanda por forças de operações especiais para apoiar a competição estratégica em comparação com o ano anterior, além de um aumento de mais de 150% nos eventos de resposta à crise. Os líderes do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos enfatizam o papel crucial que suas forças podem desempenhar na estratégia dos Estados Unidos para superar a China e a Rússia. No entanto, apesar da alta demanda por essas forças, o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos está enfrentando cortes de pessoal, com planos de reduzir sua força em cerca de 5 mil soldados ao longo dos próximos cinco anos, em resposta aos cortes no orçamento do exército americano. Além disso, o exército dos Estados Unidos está planejando reduzir o tamanho de sua força em cerca de 24 mil militares e reestruturar seu serviço. Em um artigo para o Asia Times, Eric Prince, fundador da empresa militar privada Blackwater, posteriormente nomeada como ADEME, argumentou que os Estados Unidos estão perdendo sua vantagem competitiva e sua capacidade de projetar poder globalmente. Prince acusa os neoconservadores americanos de dominarem a política externa do país e de lançarem guerras intermináveis, financiadas por uma política monetária frouxa. Ele aponta para a retirada das forças armadas dos Estados Unidos da África e do Afeganistão, o que aumentou os ataques contra o pessoal militar dos Estados Unidos por grupos como os outros no Iêmen e as milícias apoiadas pelo Irã no Iraque, bem como as operações inconsistentes e arriscadas da administração Biden na Ucrânia, como fatores que contribuem para essa perda de vantagem. Agora sobre Putin se posicionar sobre o ataque contra o primeiro-ministro eslovaco. O presidente russo Vladimir Putin expressou sua conternação em uma carta enviada à presidente eslovaca Zuzana Kaputová, condenando veementemente o ataque contra o primeiro-ministro do país, Robert Fico. Putin declarou que o incidente contra o líder do governo eslovaco é um crime hediondo e sem justificativa. O incidente ocorreu nesta quarta-feira, durante um discurso público de Fico na cidade de Randlova, situada a 190 quilômetros da capital Bratislava. Segundo informações divulgadas pela equipe de Fico em sua página oficial no Facebook, o primeiro-ministro foi alvo de disparos e posteriormente transportado de helicóptero para um hospital em Baská-Bistrica. As autoridades relataram que Fico foi atingido por dois tiros, um no peito e outro na barriga, e seu estado é considerado grave. O autor foi identificado como Yuray Tintulá. Ele foi capturado pelas autoridades do local após uma tentativa de fuga em meio à multidão. Tintulá é conhecido por seu apoio ao partido de oposição pró-ocidental eslováquia progressista. Robert Fico, por sua vez, tem se destacado por suas posições políticas em relação à Ucrânia e à OTAN. Ele manifestou oposição ao fornecimento de armas à Ucrânia e afirmou que bloquearia a adesão do país à OTAN, argumentando que isso poderia levar ao início de uma terceira guerra mundial. Fico sugeriu também que o conflito na Ucrânia teve início em 2014, quando a Rússia foi levada a acreditar que a OTAN cessaria sua expansão. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário. Eles são muito importantes para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao Giro Militar! A CIDADE NO BRASIL